As empresas estratégicas de defesa precisam se credenciar no Ministério da Defesa e atender a alguns critérios, como ter sede no país e controle acionário de brasileiros. Elas recebem tratamento diferenciado para ganharem escala com o estímulo visando a exportação, além de garantir vínculos das empresas com os atendimentos das necessidades das Forças Armadas. Pelo projeto, as empresas estratégicas de defesa passam a ser definidas como fundamentais para a preservação da segurança e defesa nacional contra a ameaça externa e essenciais na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro.